Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar trazendo uma caçada, não foi bem assim, uma feira que a gente foi, foi no grupo do WhatsApp, eu vi um anúncio e fui buscar esse videogame lá na casa do camarada. E aí eu vou estar mostrando para vocês que videogame foi esse, vocês já viram aí mais ou menos, está até aqui, está vendo aqui, ele está aqui, ele está funcionando, eu deixei ele aqui de enfeite, porque o que acontece, eu estou usando o meu Nintendo 64 laranja, é amigo, videogame também, esse 64 laranja já tem um tempo que ele estava na caixa dele, e aí eu tirei ele, que é para poder dar um esquento nele, E aí coloquei o outro Nintendo 64 aqui, o Hulk ali em cima dele, e ele está de boa, ele está ali, está de boa, está tranquilo, e a gente vai estar mostrando para vocês esse vídeo, essa caçadinha aí que eu fiz, que eu peguei ele com preço muito da hora, E foi muito bom para mim, beleza? Vamos lá, antes de mais nada, não se esquece, deixe teu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, com teus amigos, e se não está inscrito, já vai se inscrevendo aí, e vamos lá caçada, está mostrando para vocês como foi isso aí. Galera, eu cheguei do trabalho agora, eu vim num grupo do WhatsApp, o cara vendendo o Nintendo 64 novinho, velho, novinho, os controles, tudo bonitinho, tudo bacana, por 300 contos, eu botei 220, ele pediu para ir buscar, e eu estou aqui, estou aqui que a gente não para não, estamos aqui, e vamos pegar esse Nintendo 64 aí hoje, Mas estou chegando aqui na residência dele, e vamos lá, vou chegar em carro e mostro para vocês. Estou pegando aqui o Nintendo 64 aqui com o meu amigo, é assim, aqui ó, é assim o game, me vendeu aqui o Nintendo 64, vou levar para casa o 64zinho, tudo originalzinho, tudo originalzinho, tudo bonitinho. Isso aqui é um cartão de memória, mas isso aí, acabei de chegar aqui ó, controle verde ó, está novinho velho, veio com o Humble né, novinho, olha para aí ó, novinho, a FIFA só que é 64 aqui, a FIFA está meia chumbada, Veio com essa fonte, original né, esse, a fonte original de 110, ela não é 220, ela é 110, e está aqui o 64, só está meio sujinho, né, está meio sujo, mas está aqui, e ainda veio esse controlezinho aqui também ó, está conservado ele, e o memory card velho, quanto foi que eu paguei nisso tudo? Paguei 220 conto, 220 conto foi essa caçadinha de hoje, e aí, comenta aí, caçadinha assim né, eu vim no grupo, fui buscar, foi uma aquisição, digamos assim, né, e para minha surpresa, eu achava que ele estava com o expansion, mas não está não, Então, digam, rapaz, será que ele está com o expansion, está tão completinho, mas não está não, mas está aí galera, cabaveio original ó, cabavezinho original, só esse cabaveio é carinho pra caramba, todo filezinho. Bom galera, espero que vocês tenham gostado, como eu mostrei aí para vocês, o Nintendo 64 está aí, espero que vocês tenham gostado aí, desse vídeo, se gostou não esquece, deixa o teu like, não custa nada, Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais com os teus amigos, e se não está inscrito no canal, se inscreve, para poder acompanhar as novidades. Quer ajudar a gente de alguma forma financeira, tem um botãozinho aí, seja membro, você pode estar ajudando a gente aqui, queria desde já agradecer a todos os membros aqui do canal, e também tem o nosso Pix, né, se você quiser ajudar a gente aí através do Pix, o membro está aí na tela, para que você possa estar fazendo aí o seu Pix, e ajudando a gente aqui de forma financeira. Beleza? Um forte abraço aí a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui!